E hoje a gente inicia o programa com o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista, que está aqui ao meu lado. E ele vai falar um pouquinho pra gente sobre a cirurgia pra retirada do óculos. Bom dia, Dr. Cláudio. Bom dia, mãe. Obrigada pela participação. É um prazer estar aqui e mais uma vez pra gente... Tirar dúvidas, né? Bom, essa cirurgia pra retirada do óculos, ela favorece quem? Bom, a cirurgia pra retirada do óculos, ela deve primeiro, você tem que descobrir o que o paciente tem. Quais são as patologias? Se ele tem uma miopia, uma hipermetropia, o astigmatismo ou mesmo a presbiopia. E aí, dependendo da classificação, ou seja, qual a patologia que ele tem, qual o erro de refração que ele tem, qual o grau que ele tem, pra que você possa avaliar esse olho e ver se tem condição de ser submetido a uma cirurgia ou pra correção dessa patologia. Explica um pouquinho essas patologias. Bom, nós temos os erros de refração, nós temos quatro. Nós temos a miopia, que é quando o paciente tem uma dificuldade pra enxergar pra longe, tá? Nós temos a hipermetropia, quando o paciente tem a dificuldade mais pra perto e pra longe levemente borrado. Nós temos o astigmatismo, quando o paciente começa a ver meio borrado. Ele troca a letra V pelo Y, ele troca a letra R pelo A, ele troca a letra 8 pelo B, ou seja, ele confunde um pouco as letras. E a presbiopia é a dificuldade pra enxergar de perto após os 40 anos de idade. Bom, todas essas patologias levam o paciente a utilizar o óculos. E independente da idade, todas essas patologias... A miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, ela pode começar desde os primeiros anos de vida. Certo, porque muita criança com óculos. Sim, sim, a presbiopia, que é a dificuldade de enxergar pra perto, isso após os 39, 38, 40 anos. Isso se chama presbiopia porque vem de presbítero, pra ter uma ideia mais fácil. Certo. Ou seja, a pessoa mais velha da igreja seria o presbítero, mais ou menos isso. A presbiopia é o envelhecimento do olho. Então, normalmente, é a partir dos 38, 39 anos. Bom, e a pessoa que usa óculos e que não gosta de utilizar o óculos, então tem a cirurgia que vai ajudar isso. A cirurgia para correção dos erros refrativos, ou da miopia, hipermetropia, o astigmatismo, até a presbiopia, é uma das cirurgias mais feitas no mundo. Há quanto tempo essa cirurgia é feita? A cirurgia refrativa feita a laser, existia antigamente a cirurgia refrativa feita com lâmina, que é chamada de RK. Certo. Essa cirurgia feita com lâmina, quando ela surgiu, foi um sucesso. Isso há 20, 30 anos atrás. Mas, infelizmente, essas cirurgias ainda com lâmina, causaram muitos danos na córnea, porque nós não tínhamos ideia do que seria o futuro. Certo. Isso aí caiu por terra. Alguns anos após essa técnica começar, isso há 30 anos atrás, uma técnica com lâmina, você tirava o grau de quem tinha miopia apenas. Certo. E melhorava-se muito. E depois tirava o grau de quem tinha miopia e astigmatismo. Melhorava-se muito. Mas depois de alguns anos, ele ficava hipermétrico. Era o contrário. Ele era míope e se tornava hipermétrico. E o resultado era muito ruim. Com a evolução, vieram surgindo os lasers. Nós já estamos na quinta ou sexta geração de laser para a correção da miopia, hipermetropia e astigmatismo. Certo. Fala um pouquinho dessa cirurgia. É uma cirurgia simples e ela é rápida, né? A gente não gosta de falar na medicina que tudo é simples e rápido. Sim. Aparentemente, ela se mostra ser simples, mas tudo isso envolve uma tecnologia. Eu digo assim, simples para o paciente não precisar ter medo, né? Sim, não. Em relação a medo, não. Primeiro que é uma cirurgia em dolor. É uma cirurgia que dura no máximo os dois horas em torno de quatro a cinco minutos. A média, tem pacientes que pode... Dá para falar que é rápido, né? De quatro a cinco minutos. Mas o que envolve é o estudo de cada paciente. Certo. A gente fala que, na realidade, o ato cirúrgico em si não é difícil. O mais difícil é você indicar essa cirurgia. Primeiro, o paciente tem que ter mais de 18 ou 19 anos de idade. Ou seja, ele tem que parar de crescer. O primeiro fator é esse. Então, o paciente tem que ser adulto acima de 18 anos de idade. Dois, o grau dele deve estar estável. Certo. No último ano, pelo menos. Estável, quando a gente diz, ou seja, meio a mais, meio a menos, ou sem evoluir, já é um grau estável. Ok. Terceiro, a córnea do paciente deve estar adequada para essa cirurgia. Não só a córnea, a retina, o fundo do olho. Então, o paciente tem que passar por uma consulta oftalmológica geral e vai ser avaliado o nervo óptico, a retina, o cristalino, a córnea, a íris do paciente, a pupila do paciente. Vão ser feitos os exames, a tomografia de córnea, a microscopia, a paquimetria, a ceratoscopia e vai ser feita a refração, que é o grau, o teste de visão dele. Tendo esse grau, um paciente adulto, acima de 18 anos, com grau estável, com os exames adequados, ele pode ser submetido à cirurgia. A técnica cirúrgica mudou. Então, eu falei para você que há 30 anos tinha cirurgia com lâmina, só lâmina. Certo. Depois vem a cirurgia com lâmina e laser, que ainda é muito usada no mundo e no Brasil. Nos países mais envolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, praticamente não se usa mais a técnica de lâmina e laser. O que é isso? É conhecido no Brasil, ou no mundo, o LASIK, que é uma técnica também não tão complexa, indolor, em que corta-se a córnea e aplica-se o laser. A nova técnica agora, que nós usamos no analisário só de olhos, é a técnica de phantom laser. O que é isso? É uma técnica 100% a laser. Certo. E como é feito isso? Estila-se ou pinga-se colírio anestésico, esse aparelho encosta, eu vou encostar esse aparelho no olho do paciente, por 36 segundos, ele vai fazer o serviço que a lâmina fazia. Certo. E depois a gente aplica o laser e corrige o grau do paciente. Então, são 36 segundos com o primeiro laser e mais ou menos 10, 15 segundos com o outro laser. E o paciente vai embora para casa? Ele vai embora para casa, as primeiras 8 horas ele vai ter um borramento visual, arde um pouco, incomoda, mas no outro dia a vida normal vai trabalhar e ter uma qualidade de vida normal. E possivelmente esse resultado é satisfatório e o paciente não terá que voltar a usar óculos? Não. Isso é uma pergunta muito importante e eu gosto de falar isso com o paciente. O paciente pergunta, doutor, o grau vai voltar depois? Nada é definitivo. Antigamente, você percebia que a média da população, a cirurgia durava em torno de 10, 12 anos. Certo. Isso há muito tempo atrás. Hoje você percebe que a cirurgia, ela vai durar em torno de 7 a 8 anos. Tem paciente com 10 anos, tem paciente com 6 anos. Mas a média é essa. Mas a vantagem do phantom laser é que, com a cirurgia com lâmina, você consome muita corna. Então, você deixa a corna um pouquinho mais fina. Para você fazer o retoque depois, você talvez não vai conseguir fazer. Com o phantom laser, que é a técnica sem lâmina, você não consome tanta corna. Então, se esse grau volta, você tem uma chance maior de fazer o retoque. Olha. Então, eu sempre aviso os pacientes, o grau um dia vai voltar. 7 anos é a média. Pode durar até 10 anos, pode durar 6 anos. Mas você tendo uma corna boa, você pode fazer o retoque. Poxa, mas você fica aí de 7 a 10 anos sem usar o óculos e ainda depois com a probabilidade também de fazer esse retoque? Com certeza. Só que a partir dos 40 anos, você vai usar o óculos para perto. Isso não tem como escapar. As pessoas perguntam, doutor, mas tem alguma cirurgia para tirar o óculos de perto? Realmente surgiram técnicas para fazer a cirurgia de presbiopia. Mas ainda os resultados não são adequados. A única técnica definitiva é a cirurgia da catarata, que a gente vai falar numa próxima vez. A cirurgia da catarata é onde você implanta uma lente trifocal dentro do olho do paciente e ele fica sem óculos para longe e para perto. Certo. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e a gente sempre conta com você para dar várias dicas, ok? Ok. Obrigado. Bom dia a todos. Um bom final de semana. É um prazer.